Olá! Bem-vindos a Kiodai Emitance! Meu nome é Sora e eu guiarei vocês em como fazer baixar os seus históricos de remessas de forma rápida e fácil. Vamos começar! Abrir o seu Kiodai App Caso ainda você não tenha baixado o aplicativo, você pode fazer isso pelo Google Play ou Apple Store, apenas buscando por Kiodai App. Ou siga nossos links na descrição. Agora, vamos começar! Uma vez que você abriu o Kiodai App, pressiona o menu ao lado no topo à direita nas três linhas. Clique em Pedido de Histórico de Remessas. Selecione o período e o beneficiário que você precisa. Depois, clique no botão de Solicitar. Uma vez terminado a solicitação, um arquivo em PDF irá ser enviado para seu e-mail registrado. Você pode imprimir este PDF em qualquer combine perto de você. Muito obrigado por escolhermos!